Diante de uma situação como essa que nós estamos enfrentando em função dessa crise, por conta do vírus, Covid-19, que todos nós estamos acompanhando pelos meios de comunicação, vários líderes de equipe, por exemplo, eles estão se vendo numa situação onde a gestão das pessoas precisa ser feita de uma maneira totalmente indiferente daquilo que ele estava habituado. Esse é o momento que todos nós estamos alertas, estamos buscando formas diferenciadas de atuar, justamente porque o mundo não pode parar, né? Por mais que nós tenhamos aí enfrentamentos até políticos, em função de opiniões divergentes, parte das pessoas, parte da nossa liderança política acredita que o país precisa continuar, que as empresas precisam continuar, e aí, olha só, nós nos deparamos com duas situações extremamente delicadas. De um lado, a ameaça de uma crise econômica, caso as empresas parem. Do outro lado, a questão de saúde, caso as pessoas continuem saindo e seguindo uma vida normal diante de um cenário de vírus que nós estamos enfrentando. Se você está trabalhando na empresa, você tem esse risco. Se você está trabalhando em casa, você tem aumento de contas, seja ela de luz, água, telefone, internet. Todos aqueles gastos que você, de certa forma, reduzia por estar fora de casa o dia inteiro, agora, parte das pessoas estão em casa o dia inteiro. E esse custo, quem é que vai pagar? Então, se a gente olhar somente o cenário negativo da crise, de verdade, galera, não faltam assuntos. Para você, principalmente, que é líder de equipe, é um profissional do atendimento ao cliente, que trabalha dentro das centrais de atendimento, tenta aí, por um momento, esquecer tudo isso de ruim que está acontecendo por conta desta crise, que é um fato que nós estamos enfrentando, e leva alguma informação realmente produtiva, que vai fazer a sua galera, a sua equipe, olhar a questão da crise por uma outra ótica, beleza? Quais são as vantagens que você, como profissional, pode tirar diante de um momento de crise? Então, a minha proposta aqui é que, a partir deste vídeo, você possa colocar em prática atitudes que vão fazer com que você seja visto como um gestor diferenciado, que não fica como grande parte das pessoas reclamando e olhando somente o lado negativo das coisas, sem trazer nada de novo para a sua equipe. Então, aproveita você que é supervisor, coordenador, conheça um pouco das suas origens e atualize a sua equipe, tá bom?